Oi pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora nós estudaremos a portaria interministerial número 4.226 de 2010, que estará presente na sua prova para o Departamento Penitenciário Nacional. Você que está prestando para o cargo de agente federal de execução penal, não pode esquecer que tem uma parte de legislação especial e legislação complementar, que contempla execução penal e também Departamento Penitenciário Nacional. E hoje nós vamos falar sobre essa portaria 4.226 de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública e também sobre o uso de armas de fogo. Nós vamos hoje estudar o artigo 1º ao 5º e nos próximos vídeos nós vamos tratar das diretrizes dessa portaria que estão no anexo 1, tá bom? Lembrando que esta portaria também é objeto de questões do nosso curso de 240 questões comentadas e inéditas sobre a legislação complementar e especial para agente federal. Combinados? Para você adquirir o nosso curso é muito simples. Você precisa acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. O artigo 1º ao 5º ele não tem tanta relevância quanto o anexo, mas nós vamos falar sobre esse artigo, tá bom? Sobre esses artigos. Peço a vocês também que se inscrevam no canal e curtam o vídeo para incentivar aqui o professor. O artigo 1º fala o que eu já disse para vocês, que ficam estabelecidas aqui diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública e essas diretrizes estão no anexo 1, anexo 1º, onde nós vamos abordar nos próximos vídeos, tá bom? Tanto sobre o uso da força quanto também o uso de armas de fogo. Aplicam-se as diretrizes estabelecidas no anexo 1 às definições do anexo 2. No anexo 1 tem as diretrizes e no anexo 2 é como se fosse um dicionário com o significado de algumas expressões também que é importante você fazer a leitura, certo? O artigo 2º diz que a observância das diretrizes lá do anexo 1º passa a ser obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional, que é o concurso que vocês farão, e pela Força Nacional de Segurança Pública, tá bom? Todos que estão aqui são obrigados a seguir essas diretrizes. As unidades que foram citadas, elas terão 90 dias contados a partir da publicação dessa portaria, que foi em 2010, então já passou esse prazo, para adequação operacional, tá bom? Formando também, treinando os agentes, tá? Artigo 2º ainda, parágrafo 2º, as unidades citadas terão 60 dias contados a partir da publicação, ou seja, já passou esse prazo, já esgotou, para fixar a normatização mencionada na diretriz número 9 e na de número 23, tá? Veja, a diretriz número 9, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho do que se trata, e também sobre a questão da comissão que é mencionada na número 23. As unidades que nós citamos também teriam 60 dias, contados a partir da publicação dessa portaria, para instituir uma comissão responsável por avaliar a sua situação interna em relação às diretrizes não mencionadas nos parágrafos anteriores e ainda propor medidas para assegurar as adequações necessárias. Quanto à diretriz número 9, olha só o que ela traz. Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos, disciplinando o uso da força por seus agentes, definindo os tipos de instrumentos e técnicas autorizadas, as circunstâncias técnicas adequadas à sua utilização, ao ambiente, em torno e ao risco potencial a terceiros não envolvidos no evento, o conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atualização periódica ao uso de cada tipo de instrumento, a proibição do uso de armas de fogo e munições que provoquem lesões desnecessárias e risco injustificado e o controle sobre a guarda e utilização de armas e munições pelo agente de segurança pública. Então, devem editar atos normativos que disciplinam tudo isso, tá bom? Para facilitar a compreensão. Na 23, fala sobre a comissão, não é? Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo da força pelos seus agentes. Então, essa comissão, ela será responsável por acompanhar mais de perto a letalidade sobre a questão do uso efetivo da força pelos agentes, tá bom? A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Justiça vão estabelecer mecanismos para estimular e monitorar iniciativas que visem a implementação de ações para efetivação das diretrizes tratadas nesta portaria por entes federados, pelos entes federados, respeitada a repartição de competências do artigo 144 da Constituição. O 144, ele trata sobre os órgãos de segurança pública. Cada um, cada um no seu quadrado, não é? Cada um tem as suas competências. Então, essa portaria vai respeitar essas competências que são bem segmentadas. Bem, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça levará em consideração a observância das diretrizes tratadas nessa portaria no repasse de recursos. Na verdade, hoje nós temos não a Secretaria Nacional, mas o Ministério de Segurança Pública, Ministério de Justiça e Segurança Pública, né? Veja que nós tivemos a transformação em um super ministério, então precisa observar o repasse de recursos aos entes federados. O artigo 5º meramente fala sobre a questão da entrada em vigor desta portaria, tá bom? Os próximos vídeos nós falaremos sobre o Amexo I, então vamos falar das diretrizes que são mais importantes e que vão ser cobradas na sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!